Tá, salvo o game aqui, que o negócio foi louco ali, ué Não vou mentir não, que eu fiquei levemente tenso Pera, 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 Psylab Treinar o rapazinho aqui Stop in Soulstorm Invoca meteoros de energia psionica para dar dano a inimigos dentro da área Destrói seu cover, claro que é isso Sem sombra de dúvidas Beleza, tem mais um Spark, hein Preciso de mais um nome de Zord aí, velho Para montar Deixa eu ver os quadrinhos O do filme tinha Zord? Eu não lembro Se eles chegaram a usar Zord do filme Liberou os Mecha Powered aqui, velho Tem? Qual que é o nome do filme? Zord mesmo? Coloquei o nome específico Só para colocar o nome, o visual não vai ficar nem perto igual, né Mas o nome a gente pelo menos coloca igual Deixa eu ver Esperar, acho que o livro te mandou um aqui Cara, qualquer um, a gente tem só o do Morphin até agora, né Os quadrinhos Os quadrinhos estão com menos aqui, ó Espera aí O Quantum está com menos gente, só tem 5 Dá para colocar aqui o Mecha Dá para colocar o do filme também que só tem 5 Talvez que já tem... não, tem 5 também É, então Quantum ou do filme Dá para colocar um dos dois É, ou dá para fazer o Bob do Overwatch Se vocês preferirem Bob faz alguma coisa Fazer o Bob então? Mas o Morphin já tem, Matheus Mega Voyager Space Você sabe o do quanto? Ou é do Space pelo nome? A gente deve caber esse nome inteiro Vamos lá Mega Voyager Aqui na Red Space Voyager Gente, quem que é esse daqui? Qual que é a graça? A gente tem um braço Powered e não ter o Red Core Entendi, XCOM Transwarp Quantum? Ah, eu vou colocar esse daí então E o último novo coloca a Zord E o último novo coloca a Zord Supressione sua posição de inimigo Incoming Fire O que é uma maldade? Eu estou aqui para me cuidar Versuche em um drink Eu maitriso a cibla Com o que é? Isso não vai acontecer Posicionar defensor Mais alianças A cibla 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 Mega Voyager Space Pô, estou triste porque eu queria fazer todo ele de Powered Sacanagem Vamos meter o Mega do Titanfall então Foda-se Dá licença Para ficar bem diferente mesmo Tirar a cabeça Titanfall fez uma única coisa boa da comunidade gamer Viraram mod de XCOM Apenas isso Deixa eu ver uma foto desse daqui Deixa eu ver uma foto desse daqui Para eu ver a cor Transwarp Quantum Tá, ele é Preto com amarelo Ok Ok Acho que nem tem cor secundária esse daqui Hummm Hummm Pô, mas isso que vale a arma né Beleza Tá aparecendo os recrutos aqui Tá aparecendo os recrutos aqui Deixa eu dar uma foçada Sophie Rougo 78 de mira 78 de mira É bom Tô zoado eles colocarem só para aparecer gente do país que você tá Porque ai se customizar alguém de um país diferente não aparece Tudo bem que tá aparecendo os brasileiros aqui né Então sei lá Mas não apareceu até agora o McCree por exemplo O que eu tinha feito Acho que não vai aparecer de novo na real né Depois que apareceu como engenheiro já era Perdi o robocop também Aí tem o predador Só tem canadense meus negócios aqui É só canadense A gente vai bater nos alienígenas e tá com classe Eu já tenho os 6 do Halo Né, o Halo tem 6 Umbrella tem 6 Night Set no tem 6 Swatch tem 6 Overwatch tem 6 Depois vai ter 7 com o Bob Só vou colocar o Bob né O do filme é 5 mesmo E o sexto vai ser o Zord O ideal é ter pelo menos 6 em todos né Porque a gente tem bastante gente O próximo esquadrão eu posso fazer com a armadura do AC Ou com a armadura do Half-Life Que eu tenho aqui também Dá pra montar com um dos dois Deixa eu ver quem É, tem essa daqui ó, da UAC Ou essa da... Ou essa da... Esse aqui é só feminino né Monfango só tem pra... Versão de feminino Na real é aqui pra cima então Esse aqui é o de Detroit né É, só que eu tinha feito a galera com o capacete aberto lá Cara, Hulk é necessário A gente vai ter que ter Hulk Deixa os Hulk Tem muita coisa pra fazer Eu perdi o erro do cara da Half-Life Talvez tenha só pra Proceder de masculino Deixa eu ver qual é a diferença dessa roupa aqui Pra outra que eu peguei da SWAT Embora eu acho que não deve ter muita não Cadê suas pernas, rapaz? Ah, ele já colocou tudo A roupa ficou diferente da outra que a gente tava usando Esse aqui vai ser quase aquele trauma team do cyberpunk Vai ficar parecendo com aquele lá Vou dar o nome de trauma A equipe que faz a medicina no universo do cyberpunk lá Os caras ainda bem assim, velho Armadura 200% Beleza, olha lá o tanto de Hulk Pô, mas é só o Hulk que com status pica, tá? Porque as menosprezas do bichinho aí A mira deles tá alta pra caralho, velho Ok Melhor a mira E o hack e o will Dos soldados dentro do comando Pela metade da diferença entre o soldado e o oficial Interessante Qualquer morte de criaturas não humanas Que o squad faça Tem 33% de chance De dar 1 ponto de intel Contanto que o oficial esteja saudável Põe o lead by example, vai E aqui no outro E aqui no outro Vamos melhorar o bound aqui Hum... Deve estar light Ok, tá presente de alói, obrigado E eu tenho uma que foi promovida Calma, Brad, for afobado Deve ter nenhum soldado Deploiado em cobertas Ações com a resistência Técnicall Tá pra Técnicall Eu vou deixar você Pelo menos eu não vou lembrar as cores do que eu vou procurar Mas enfim Técnicall vai ser um Laranjinha Dos quadros com o Halo O que eu posso fazer agora aqui? Recrutar cientistas Quantos Master Sardes eu tenho? Só um ainda Estava os chegarem em cima Viu? Contato da resistência Superior weapon Enemy Corpse Vamos pegar corpo Vamos pegar corpo Vamos pegar corpo Cobertas é a nossa especialidade Vamos esperar que os seus Podem continuar Três dias Liberação Destruir a antena Bora Caraca, Brad, eu ajudo que eu vou te agredir Vamos pegar o Skulljack De bom uso Nós deveríamos ter um dos nossos soldados Equipment Quando eles Deve ter um Priest Trooper Heavy Lancer Drone Mack Archer Sictoid Enemy Uno Que deve ser o Faceless E a Sidewinder Serpents Ah, tá ordenado por ranking O Doom tá em primeirão Eu mandaria vocês pra gente testar o Mack Em campo Mas Agora não vai dar Ele tá treinando Escolher um Psyco Poderia ser o caso Morphe Muita gente pra essa missão Existe também Tem especialista Acho que é melhor mandar o Space Aqui Só que também não vou conseguir mandar o Space Inteira Muita gente Só preciso Estudiar a antena Para estudiar a antena A gente precisa de um Shinobi Que no caso A gente deve ter aqui Eu acho Não? Não, não Pera Mudei de ideia Vamos mandar o Morphing A gente vai mandar O Mateus e o João Se é certo Que é o Shinobi da Visão E o Mateus mata com a Sniper Tira esse Tira esse Dois Shinobi não precisa Se a gente dá um Infiltrate Aqui vai dar Extreme Light Fico bom pra vocês E por que Que vocês estão tirando As armaduras Que eu tô dando pra vocês Inferno Pô, eu acho Que tá sobrando armadura E o Shinobi Tá todo sem Caraca Que raiva Que me dá isso Dessa Maturiza Ganhar uma armadura Da aranha Aí Para apotear o gancho Não, o gancho não revela não. Pelo menos não até onde eu sei. O que é esse rifle que tá abandonado aqui, mano? Nossa, cara... Mano... Como eu queria achar um negócio pra não deixar eles desequiparem as coisas. Porque agora eles estão desequipando as armas pra essas Covert. E aí fica tudo aqui largado, as coisas que eu coloco melhorada. Olha lá, arma aqui largada com melhoria, arma largada com melhoria. Caraca, acho que vou ter que fazer um esquadrão só pra ir pra Covert. Porque aí para de todo mundo dizer que faz coisas. Vai ser o jeito, velho. Não dá assim, velho. O Shard Gun é a Shotgun, né? Ah, eu fiz rifle, né? Espera aí então... Tchau. 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 Então no caso ao invés de fazer a Longo Alcance, eu vou fazer a Shard Gun. outro. Vou colocar aqui para o H-11, deixa eu tirar essa arma que ele está, que está com o upgrade. Não tem cólics na missão. Não adianta mandar o negócio do cólics se não tem cólics para capturar. Só para você ver o que tem aqui, está tudo listado aqui. Poxa, eu tenho Energia de Katana? Acho que é isso. Estou levando dois medkits, está ótimo. Eu não acredito que eu poderia ter previsado esse resultado. O que é intrigante? Lembrar que eu dei em qualquer esquema, é beleza. Não sei nem o que é coil, deixa eu ver. Coil, vou trocar a adição, porque eu não lembro. Bobina. Ah, bobina! Então, princípio do tipo, armas magnéticas de bobina são há muito tempo conhecidos. Mas levou um tempo para que nosso entendimento dos materiais alienígenas e suprimento de energia se tornassem realidade. E a realidade é que nós desenvolvemos uma arma que excede o poder das forças Advent, Aproxima mais das armas alienígenas. Nossas armas de bobina atiram projéteis com plástico abalativo que derrete conforme ele viaja através do cano da arma para atingir uma velocidade maior do que a arma dos alienígenas. A bala em si consegue atravessar uma armadura. Ok. Mas, pior que essas armas é bonita, hein, velho. Essas daqui é bem bonita. Shadow Armor, Battlesuites, Advanced Core Guns. Eu estou precisando de alói, velho. O que eu posso pegar que vai me dar mais alói aqui? Torreta. Eu uso torreta pra quê? Deixa eu ver. Enquanto as reservas de reservas Shen, Eu acho que o torreta não gasta pra nada, dá pra demolir, velho. Eu vou fazer pra você, comandante. Pra pegar alói. Eu só uso torreta pra liberar a bagaça lá do... da matriz de defesa. Eu concordo. Isso é uma tarefa importante, comandante. O resultado dessa pesquisa só pode nos avanços, comandante. Eu vou ver se o trabalho começa imediatamente, comandante. Melhoria da matriz. É, deixa eu fazer então, vai. Pronto. Agora tem 4 torredas na brincadeira aí. Como é que tá aqui, Equipe Overwatch? Extreme Light, perfeito. Deixa eu ver os cara que apareceu aqui. Nossa, agora apareceu muita gente, meu deus. Pareceu um cara com meiro 83 aqui, velho. Cynthia Black. Se não coloquei o nick. Se não coloquei o nick. Para eu poder levar os recrutos para ganhar XP. Acho que a recença inteira morreu, velho. Não, 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 não. É isso. Com o mining, bacana. Agora o Skull Jaguar fica melhor. Eu tenho certeza que você encontrará que os resultados serão tão intrigantes como eu, comandante. Ah, deixa eu fazer a missão do Overwatch que a gente não precisa mais ficar enrolando. Bora. Essa é de mod também, velho. Tchau, tchau. Foi. Bom, isso é verdade. Eu devia ter colocado isso para treinar. Esqueci. O que dava para fazer isso? É muita coisa para lembrar, velho. Vamos lá, Cameraman! Menace-1-5, esse é o Avenger. O ponto de acesso onde estamos atrás está apenas em frente. Move para segurar a área, espere uma resistência hostil. Nossa, olha a vida do Bastion agora. Simplesmente brabo. Cara, se você tiver equipamento, o Rick Cruz até consegue se virar, velho. Ok. 10 a 4. Time for motor. Agora, ora, ora! Olá! Ora, ora, ora! Olá! Música 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 Esse aqui vai vir a gente, 100% Tá safe Bastion Vem aqui na janelinha e dá um oi pro officer ali Oi 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 O que você está procurando, quem está mantendo o score? Sim, está a matriz do Mach 3, eu que estou sozinho, acho que é tipo um upgrade para todos os fios O protocolo de combate é melhor, vem para cá Sem problemas, boss Pane no sistema, alguém me desconfigurou Ah, se eu pegasse os 3 aqui Aqui a Tracy não vai ter visão dos cara, então eu tenho que tirar aqui mesmo, ou eu jogo uma granada de gás ali que vai machucar os amiguinhos lá dentro Já que eles são humanoides Aí Pô, granada de gás destruiu o loot, velho Tá certo isso? Eu acho que ele vai ficar bem Acho que ele morreu Acho que ele morreu pro veneno Lá vai ele morrer Vamos fazer isso Ai ai, cameraman, você sempre escolhe os melhores ângulos, né velho Realmente, se não fosse por esse ângulo, eu não poderia apreciar o tamanho daquele prédio ali até a galera Olha aquele prédio maravilhoso, velho Olha como ele cresce esse bracinho, cara, que prédio incrível, velho Eu tenho Eu sou imune ao meu próprio gás? Eu sou imune ao meu próprio gás? Eu não sei, velho Deixa os alien lavar roupa, né Malcom? Os cara merecem, pô Imagina você ser um alien, tem que usar a mesma roupa todo dia Tá, eu não sou imune ao meu próprio gás, gente, acabei de descobrir isso Apareceu ali Mas não vamos mudar a cara ainda não, porque com certeza tem mais gente aí só esperando a gente aparecer, né Se você diz assim Double time Scanning Come get some E agora eu tive que sair voar, velho E agora eu tive que sair voar, velho A barra tá limpa A barra tá limpa O que você quer dizer O que você quer dizer Aqui eu venho Aqui eu venho Eu estou morto Rolando agora Aparmative, cobrindo agora Porque eu estou indo ao Overwatch Vou usar o Mickey Bem, veja O que você quer dizer Olá, tudo bem O Muton Elite É Muton Elite, né O Muton Elite O Muton Elite Nesse caso, vale a pena gastar uma granada em você Embora eu duvido muito que ela vai chegar ai Ah, até que chega, você tem sapper também né? Nossa, tem granada de agulha Mas só tirar armadura já ajuda pra mim E essa é a granada de plaza, então eu acho que é um pouquinho mais Eu confio em você aqui Boa soldado, excelente dano velho Puta que pariu O cara é muito brabo Boa soldado Boa soldado Boa soldado Nerf bastion Nerf isso Boa soldado Boa soldado Boa soldado Boa soldado Boa soldado Finalmente Eu estou com você É Era pra dar overwatch Mas tá bom Não vou usar Se você usar ela vai me dar veneno nos 3 Eu fiz Nossa 9 de dano ao tiro Que isso Da sombra Eu preciso saber de onde você consegue hackear a parada ali Daqui você consegue? Perfeito Ainda falou absolutamente Posição confirmada Daqui você estão Nós confirmamos a aquisição sucessiva dos filhos de advento Eliminar qualquer hostil restante na área Um drone Um lancer Um lancer Um lancer Um lancer Affirmativo Eu acho que você nunca sabe o que vai acontecer Ok, eu vou Estou estando Um overwatcher A mesma coisa Atenção de força na frente! Atenção de força na frente! Tem um modo de ajuda de Diva, mas sei lá... A Diva sem meca, é muito meme! Atenção de força! Atenção de força! Atenção de força! Atenção de força! Caralho! O cara quer muito matar meu bichinho! Deu 10 de dano agora! Tá louco! Vambora! Já fiz o objetivo! Atenção de força na frente! Isso é Firebrand, é hora de ir! Debaixo você recupera rápido, os soldados nem tanto! Diga, por favor! Ok, vamos lá! Vamos já ir! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Dá pra meter um hack pelo meme, no de Gorelinds? Vamos! Vai evoluir mais ainda o hack? Vamos fazer isso! Vamos! Vamos! Não me engano tem como forçar o aparecimento de um códex. Cara, só acontece uma vez isso aí na história, eu acho. Não sei se você usar no Officer de novo, apareceria outro códex mesmo. E mesmo que você usasse uma vez no Officer, você não ia conseguir usar de novo porque o Skull Jack ele consome. É basicamente um uso por missão. E após a destruição que deixou no seu corpo, o XCOM não vai deixar o caminho do mundo do passado. Eles vão continuar com seus queridos e reclusos crimes até que o mundo todo se acolhe ao redor. Nós estamos desculpados aos cidadãos por seu apoio em terminar esta menace, uma vez e uma vez por todos. Vou levar meu prato ali gente, só deixa eu dar um OK aqui. E foi, peraí já volto. Eu estou feliz de ver que nossos novos recruitos não estão hesitando quando se trata de tirar os alianos. Então, vamos lá. 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 Não tem ordem, comandante. Sem ordem, comandante. Lost? Bob West, por exemplo. Tem que tomar cuidado porque a classe é diferente. Mas, em teoria, é essa daqui. Deixa eu pegar mais um nome lá. Da Umbrella também. A gente tem aqui, deixa eu ver... O cara é com mira 79 aqui, Sharon. Poderia virar um Sniper. Se bem que esse aqui, 83 também. Cynthia Black. Vai virar Sniper. Aqui. O cara é com uma espada ali. 9 granadelos para a lida da Lost? Deve ser... Oh, vai ter... 9 mísseis, praticamente. 3 dias... Pegar recurso do Advent. Comandante, precisamos ter uma das nossas troupes equipar o Skulljack para uso no campo se vamos fazer algum progresso em nosso objetivo atual. Ficar light... Ah, você desequipar as coisas de novo, inferno... Eu odeio muito vocês, mano. Pior que é bom o especialista levar o Skulljack, não adianta colocar no Shunope porque o hack dele vai ficar patético, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Puta, é cooldown, não! Espera ai... Deixa eu dar outra arma... Ó, tem um coagulho rifle aqui, ó. Calma! Pica, tá? Essa arma, ó! Essa arma é bem pica! Achei foda! Infelizmente virou crime que iria um Skulljack avançado, né? Então eu pego laser sight mesmo. Sol de estimulante no Khorag. Então tá bom. Se você quer criar esse monstro... Eu acho que o som dela é parecido com a de plasma, se não me engano. Eu acho que o Sonic Eyes aqui, esquece a Frost aí, mano. Eu acho que o Sonic Eyes aqui, eu acho que o Sonic é muito bom. Só para emergências. Só para emergências. Ok, eu vou dar um boost pra ficar muito light. Embora... Seria bom também deixar do jeito que tá pra gente poder pegar mais loot, né? Sei lá. A arma de plasma é legal, só o barulho dela tirando aqui não. E mais XP também, que eu preciso de XP. Eu vou deixar... Eu não vou dar boost não, vou deixar da Crisita ali. A gente mata o que tiver, velho. Aí vai e vem o Khorag, daí eu vou ficar puto. Esses encontros provavelmente serão importantes para nossos esforços, Commander. A nossa pesquisa foi um sucesso, Commander. Tá... Tá indo numa galera apenas. Nós fizemos um número de novos descobrições, Commander. Eu vejo um número de aplicações válvulas 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 por essa tecnologia. Eu vou ter um reporte assombrado assim que a pesquisa é completa. Commander, Taigan e Shen não vão ser capaz de fazer isso. Não é suportável que existe no universo. Nós deveríamos ter um dos nossos esforços equipado antes de desplazarem. Cara, não vai ter negócio aqui, velho. Não vai ter Codex. A força não tá alto o suficiente pra isso. Deixa eu ver se tem alguma dica nas interwebs. Como eu spawnar um Codex? 2... 5... 1... 2... Um... Comandante, precisamos ter uma de nossas tropas equiparar o Skulljack para uso no campo se vamos fazer algum progresso para o nosso objetivo atual. Sobrou o que aqui? Um Granadeira, um Teccom, um Spark. Eu não preciso mandar você, o JT level é o máximo, tem muita necessidade. Se eu mandar só esses dois ainda fica moderate heavy. Eu vou levar tudo, tá doido rapaz? Tem 60 alienígenas no lugar. Não é então, assassina a fraqueza dela é os Templar, aparentemente. Só que meu Templar está em missão. E vai ficar lá um tempo ainda. Será que esse cara consegue ser tão pica que nem o Doom? Ele não está tão level alto ainda. Se ele tivesse eu até confiável deles fazerem uma missão nível Doom. Ok Nery, boa noite, beleza? Imunidade, ácido e veneno. Reduzir o dano milho em 3. Bom, esse aqui também combinaria bastante, velho. Acho que vou pegar ele um skin. Será que o foco dele é cor para cor, praticamente? Hum... Precisa mandar os dois Skirmishers. Dois Skirmishers já dá para dar uma brincada, eu acho. Perigoso ainda, mas já dá para dar uma brincada. ... ... ... RETURN FIRE O julgamento é bacana, nosso Megas 45, meu Deus Ganha mais uma charge de cada item de utilidades que você está equipado Esse aqui é interessante também A gente tem que saber se essa assassina vai estar aqui É tudo uma questão de e se Isso aqui é bom, jogar a granada e ganhar e não acabar sua turma Deixa eu pegar esse aqui de aumentar uma carga da granada O plaza granada precisa de 10 suplais, eu tenho 8 Aí é nice Vamos ver o que vai dar, eu confio Se vocês confiam, eu confio Ah, pera aí, o Doom está sem PCS Cara, que PCS eu colocarei para você, Doom Porque, cara, é importante que eles da escolha Esse implante cibernético garante 5 de mira e reduz a esquiva dos alvos em 25 Quando você tiver uma posição mais elevada que eles Isso aqui é interessante, hein Mas ficar imune ácido e veneno também é muito bom Acho que se eu pegar vai ficar imune ácido e veneno Dependendo dos bichos que eu vou pegar melico Por exemplo, se eu for pegar Andromedon, Crisálida A gente vai ser imune ácido e veneno Vai ficar bom Levar a Frost Cara, é que a Frost É muito situacional Não sei se vale tanto a pena não, pra ser sincero Mas eu vou levar, vai, só pra você ficar em paz Vamos lá, vai Vamos embora É, mas em teoria a gente está no final do mesmo A gente está no começo É É Pô, eu ia dar boost ali, mas tá bom Vamos lá, Liberation de quem? O Morphine Parcial está aqui Morphine Parcial Morphine Parcial Morphine Parcial Morphine Parcial Morphine Sanborn Morphine Parcial Morphine Parcial Morphine Parcial Cara, não é que o Doom se lasca pra Viper, ele se lasca De ele não conseguir acertar igual o Melee na Viper Quando ela pega ele Porque em teoria, quando a Viper te puxa e você dá um ataque com a Melee nela Ela te solta instantaneamente O que deveria acontecer normalmente Mas toda hora que ele era puxado Ela consegue finalizar Metis-1-5, o relato de comunicação está em frente Perceba e destrói o objetivo Perceba para a posição Forças hostiles encontradas E eu vi que tinha um cara aqui embaixo também Acho que a gente vai ter que ir por essa esquerdinha aqui então Mais segura Os caras pensaram em tudo Vai fazer o que desse jeito Associação do Os caras pensam em tudo Vamos lá Um minuto Você tem o olho em uma equipe hostil? Bom para ir! Confirma! Confirma! Eles estão em frente! Eles estão em frente! Eles estão me enganando! 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 Então, é isso que você falou que o Morphine é mais forte, né? Acho que eles não sabem disso então Eles estão me enganando! Não tem problema! Eu tenho que acertar! O que você diz! Eu estou me enganando! Eu estou me enganando! Seja por que você eu estivesse em frente! Eu estou me enganando! Eu estou me enganando! O inimigo está localizado. O target eliminado. Absolutamente! Pegue a armadura! Estou indo! Você viu aquela? É que a força mexe com a magia, né? Ainda está empolgando esses caras mesmo. Apenas. Por isso que eu gostava. Apenas. É que não é todo Morphe, então eles estão com poder total. Ah, é verdade. Nesse caso tem razão. Olá, tudo bem? Apenas o melhor! Claro que eu acho. Estou matando com o fogo. Queima! Vem sentindo, meu amor! Eu vou pegar a rua alta. Entendi. Entendi. Sem problemas, boss. Sem problemas, boss. Apenas. 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 Cara, se eu deixar um para trás e eu sair com ele para destruir a antena. A gente vai só... Tem que sair com ele depois para chegar no IVEC. Aí não vai dar certo. Essa missão aqui é você vem com todo mundo, ou vai só com um para destruir a antena. Destrói a antena e volta com o cara que você foi lá revelar. Ou você manda todo mundo, destrói a antena e depois volta com todo mundo uma vez. Senão você quebra geral. Apenas. Esqueci tipo uma arma em um? Não. Esse aqui está com uma arma magnética. Só é a do Halo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. O som do tiro não muda. Mas ainda bem, porque o som do tiro da arma é legal. 10-4. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Para o Overwatch, quem é isso? Bom para ir! Sim, sim! Sim, sim! Só um pouco! Assim que vai aqui, é certeza que a gente vai tomar um misto na cara. Bom, não pego nem da janela para acertar o negócio. Aqui de cima dá para pegar. 76 de mira, eu já tenho 87. Cara, usa a dedicação. Ainda assim não dá para chegar onde eu queria. Ainda bom, vem para cá. A gente vai revelar a mesma coisa que está lá dentro. Ela não revelou. Rapaz! Com o meu caminho! Vem pegar alguma coisa. Parece que é possível. Objeto local. Canva-se! Cuidado! Cuidado! Atenção! Espere na balança! Esto é a Firebrand. arnação de equipamento confirmada. Segura-se A gente está no Ivec já, né? O Ivec vai chegar no próximo turno Eu não sei não se dá para limpar, vou ser bem sincero Eu acho que vou jogar um Missile Apesar de tirar essa Overwatch para jogar um Missile Eu acho que vou jogar um Missile Apenas Jogging Não foram mortos Não eu me enrolara Apenas 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 O O Leia Apenas Apenas Não, o João não tem na habilidade de sequência Eu matei esse cara aqui porque se o Mekka vir pra perto Ele vai atacar, ele tem Bladestorm Aí ele toma o tiro de graça O que deu pra pensar Eu adoro jogar smooth aqui Mas ele vai explodir a gente de qualquer jeito Com isso Nosso target é de dano minima Esse aqui também não ativo Overwatch Então vamos dar uma separada pra bugar a cabeça deles Não velho, eu quero Mano, eu tô do lado de um Mekka aqui Ai, não matou Era pra ter matado esse tiro Agora eu me fodi Me fodi 200% Apenas a cabeça Apenas a cabeça Apenas a causa de dano Apenas a causa de dano O famoso não faz leva, né Sempre Nunca falha Tem um fogo pesado nesse lado Apenas a cabeça 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 Este é o meu plano desde no inicio Este é Firebrandt Da gibtened Detox Eu acho que ele vai matar o cara do Overwatch ali que está enchendo o saco. Eu acho que o Euflus não consegue matar aquele M.E.K.A lá atrás para mim. Se eu pôr o H menor aqui, acho que ele consegue. Veja os números. Corre e drive. Onde você quer? Não tem problema. Muito bom o time. Está limpo. Onde você quer? Vá. Na bolsa. Não vai acercá-lo. A A A A A A A A. Vai. Não vai acabei de aceroar para salvar a А A A A A. A A A A A A A A. Vou eliminar é nada, não tem mais nada para eliminar não Aí vem eles lá embaixo É só a câmera que tomou um tiro ali que não era para ter tomado né, porque o dano dele foi uma bosta Ufa É, mas os mecha deu uma colher de chá ali viu, porque tinha 3 mecha com canhão velho, dá para matar um cara se eles quisessem E olha lá, meu primo voltou a jogar Dota hein, vixi, sai fora né Todas as clínicas de Terapia de Gênesis serão feitas amanhã para upgrade equipamentos. Os relatos iniciales de que a suspensão de serviços fosse o resultado de atividade dissidentes foram desmissadas como propaganda radical. Eu tava mega fissurando esse negócio de NFT do caralho aquato aí. E aí o NFT morreu, ninguém vai falar nada dessa porra aí. Eu não aviso nada cara, a pessoa sabe já. É só mais um negócio de querer se enganar, criar solução rápida para ficar rico sabe? Não tem como ficar rico da noite para o dia, menos que você seja herdeiro. Não tem como ficar rico da noite para o dia, menos que você seja herdeiro. Olha o que o jogo tá pensando. Vai acordar. Seifador, sim. Precise Strike. Mais 15 de mira, mais 3 de dano no tiro com sucesso. Vai acordar. Vai acordar. O rupture que aumenta, o dano que ele toma. Não tem como ficar. Tem como ficar. A CIDADE NO BRASIL